A gente vai conversar agora com a advogada especialista em direito eleitoral, Valéria Dias, que é também doutoranda e mestra em direito constitucional, e é uma grande ativista dessa questão do respeito das candidaturas femininas e da participação da mulher na política. Oi, Valéria, bom dia. Você fala de Brasília, né? Me explica, então, sobre essas decisões. Me parece que a justiça eleitoral está muito firme no sentido de desestimular e adotando essas medidas que são, assim mesmo, pedagógicas para tentar reduzir ao máximo essa fraude, né? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os telespectadores da Notícia da Boa. Realmente, nós estamos num momento em que o Tribunal Superior Eleitoral começa a enrijecer o olhar e a avaliação dos casos referentes à subrepresentação das mulheres e a fraude à cota de gênero. Você veio trazendo os números da quantidade de municípios e de estados impactados nos últimos meses, e eu quero completar esse dado falando que são mais de 80 municípios, dentro das eleições de 2020, que já tiveram as suas câmaras de vereadores alteradas por conta da fraude à cota de gênero. Então, isso é um alerta, é uma chamada, é uma pressão que o Tribunal Superior Eleitoral, por meio do seu poder regulamentar e normativo, ele traz para os partidos políticos, de modo especial para os dirigentes nacionais, e que aí também precisam passar essas orientações para as executivas estaduais, para as municipais. Então, o recado do Tribunal, especialmente na aprovação de uma resolução recente, que vai orientar essas eleições, a resolução de número 23.735 de 2024, ela traz um artigo específico, que é o artigo 8º, e seus parágrafos seguintes, que falam exatamente sobre a fraude à cota de gênero. Isso é um avanço, é uma conquista, e isso responde exatamente em virtude desses movimentos que nós, enquanto advogados, sociedade civil, juristas, a gente vem fazendo essa pressão para que esse tipo de situação seja reconhecida, e não somente reconhecida, como também justamente punida, né? Valéria, você mencionou muito bem, inclusive tem milhares ainda de processos tramitando nos regionais, nos tribunais regionais, mas eu queria que você explicasse também o que é considerado uma candidatura laranja, como a gente convenciona, o que o tribunal está considerando fraude de gênero. Ampliou ainda mais com essa resolução que você mencionou aí, né? Exatamente. Bom, esse é um conceito que ele traz uma evolução, especialmente desde o primeiro caso de cassação, em que nós do Piauí, nós somos o caso Paradigma, ou Lead Case, que é o caso de Valença do Piauí, e no TSE recebeu o número do Recurso Especial 19392, e a partir desse caso é que nós conseguimos esboçar o primeiro conceito. O que o primeiro conceito trazia? O primeiro conceito dizia o seguinte, que toda candidatura em que houvesse votação zerada, que não houvesse atos de propaganda, que não houvesse movimentação financeira, e que não houvesse nem o próprio voto da candidata, ali existiria um indício robusto, ou uma prova robusta, de que era uma candidatura falsa. Porque como que isso costumava acontecer, e de modo especial eu posso falar, do caso do Piauí, por ter advogado em vários municípios do Piauí, em regra o que acontecia, as coligações, à época, quando existiam as proporcionais, não tinham a quantidade de mulheres necessárias, que são obrigatórias por lei, um percentual de 30% de um dos gêneros, obrigatório por lei. E o que que acontecia? No desespero, para ter a chapa deferida, os dirigentes, os presidentes ali da campanha eleitoral, e da própria coligação, buscavam qualquer mulher, para poder compor ali o grupo. E o que que acontecia? Sem nenhum preparo, e sem nenhuma compreensão, muitas vezes, porque, em virtude da própria característica, do contexto educacional do Brasil, obviamente que tem mulheres no interior, nesses interiores do Brasil, que elas não sabem das penalidades, que poderiam sofrer, em virtude de situações como essas. Então, achando que iria ajudar, o município tinha mulheres que colocavam o nome, ou, às vezes, tinham o seu nome colocado sem o seu consentimento, e a campanha dessa mulher não acontecia. Então, isso é considerado uma campanha simulada, uma campanha fraudulenta. Então, isso começou a se repetir. Mas, se nós pararmos para fazer uma avaliação técnica, uma avaliação doutrinária, e uma avaliação, vamos dizer assim, de campo, do que, como isso ia ocorrendo, sempre era convite de um homem. Nunca foi a iniciativa de uma mulher por si, dentro desses casos, chegar e dizer, olha, pode colocar meu nome aí, que eu sou uma candidata falsa. Claro que pode ter existido um caso ou outro, mas, de todas as situações em que se analisam, as decisões foram analisadas, em regra, eram mulheres que chegavam de última hora, que não tinham nenhuma orientação, vinda dos partidos políticos, para que ela tivesse uma campanha eleitoral competitiva. Então, em geral, a resolução, trazendo essa evolução de 2018 até agora, ela diz o seguinte, que a configuração da fraude, a cota de gênero, ela se caracteriza por essa movimentação pífia, de votos ou zerada, pela ausência de propaganda. Isso a gente tem que falar especialmente das redes sociais. Eu estava vendo agora a sua matéria anterior a respeito dessa rede chinesa, e tinha mulheres que, mesmo com todas as redes sociais criadas, ela não fazia nenhum tipo de campanha. E hoje, obviamente, que a maior parte das campanhas, elas são feitas por meio de rede social. Então, a ausência de voto, ou votação pífia, propaganda eleitoral inexistente, ou praticamente inexistente, ausência de movimentação financeira, ou prestação de contas iguais entre várias candidatas, como se os gastos dessas candidatas correspondessem ao mesmo perfil de campanha. Eu, particularmente, enquanto pesquisadora do tema, eu discordo de alguns conceitos em relação a esse pensamento sobre a fraude, a cota de gênero, mas isso pode ser um tema para uma outra entrevista. Mas, em geral, a resolução diz isso. Então, o que é que as mulheres candidatas a vereadoras precisam se atentar nesse momento? E aqui vale o recado. Não é porque a resolução do TSE traz esse conceito, ela acocha as regras em relação a candidaturas de mulheres que isso tem que ser um desestímulo para nós. Pelo contrário, isso é um recado para os homens dentro das estruturas partidárias que tentam ainda utilizar as mulheres como trampolim para conseguir uma candidatura exitosa ou vitoriosa. Pois é, Valéria, você tocou num ponto muito importante, porque ao se posicionar dessa forma, a justiça eleitoral ela faz dois grandes favores à democracia. Primeiro, essa questão de coibir fraude eleitoral, qualquer fraude deve ser coibida para as eleições serem mais justas. E, segundo, ela obriga, força, um processo educativo das mulheres de se educarem politicamente. Porque, ao mesmo tempo que você tem o corrupto, porque eu considero uma corrupção, não sei, a lei não considera isso, não é essa expressão utilizada legalmente. alguém que propõe uma mulher, olha, eu te dou tanto, porque é assim que funciona, né? Eu te dou tanto, eu te dou aqui essa minxaria, você finge que é candidata, e aí está tudo bem, sem problema nenhum, divido aqui esse valorzinho com você, a mulher também vai embora. Ela também não pode, ela também não pode aceitar isso, porque cada vez que uma mulher aceita ser uma candidata laranja, ela está mostrando que, olha, é por isso que as mulheres não conseguem evoluir, o Brasil ainda é um dos países com menor participação nos parlamentos. Isso acontece aqui no nosso Estado, isso acontece no país como um todo. Isso acaba funcionando, é um círculo vicioso, né? Tem esse caso aqui, que eu queria, só para completar isso que eu estou falando, eu queria ser um comentário, da Carlene Borges, que era candidata em Flores do Piauí, que já foi decidido também pelo TRE do Piauí. A denúncia é de que ela era uma das candidatas, né? Das candidatas fictícias. E ela é casada com o vereador, que é o Joaquim Ferreira da Costa. E o que que ficou provado nos autos? Que na sessão onde ela votava, ela e o marido, que é a 83ª sessão, lá em Flores, no povoado Pajéu, ela não teve nenhum voto, só ele teve voto. E tem várias provas também nos autos de que ela não fazia campanha para ela. Ela pedia voto para ele. Então, foi isso que o TRE do Piauí levou em conta na hora de julgar para estar apenas um dos muitos casos que existem no Brasil. Então, é importante que a mulher também passe por esse processo educativo. Mais mulheres na política sempre, né? Exatamente. E essa parte da votação zerada, ela é, assim, para mim é o que mais me causa curiosidade, porque a mulher está dizendo o seguinte, nem em mim eu estou votando. Então, é um uso da máquina do Estado, é um uso da justiça eleitoral para beneficiar uma outra pessoa quando, na verdade, o espaço foi oferecido a nós. Então, assim, é de se lamentar situações como essa, é por isso que eu acho muito válido essa reportagem nesse momento, exatamente porque nós estamos no período das filiações, nós estamos no período da janela partidária, para a gente trazer exatamente esse recado para a sociedade, para as futuras candidatas a vereadoras e dizerem a construção desse nosso espaço, ela é uma construção de longa data. E esse é um momento, ter uma resolução que traz esse tema, que aborda essa matéria, ela é uma grande conquista para nós. E o que nós precisamos compreender também, aqui de modo especial, falando para os vários municípios que nós temos no Brasil, e de modo especial para os municípios do Piauí, nós estamos dizendo o seguinte, a partir do momento que uma coligação, a partir que uma composição dessa, ela é alterada, ela é caçada, nós estamos dizendo o seguinte, os votos daquelas pessoas que elegeram aqueles que estão lá e que são caçados estão sendo alterados. Então, nós estamos dizendo o seguinte, o nosso voto também não vale mais de nada, porque não é simplesmente uma calça jeans, não é simplesmente 500 reais que uma mulher recebe para colocar o nome para ser uma candidata fictícia, para ser uma candidata simulada, mas ela, se ela avaliar, ela é responsável pela alteração do processo democrático, da composição de um dos órgãos que nós temos para democraticamente cuidar das nossas cidades, zelar pela nossa vida na sociedade, seja do seu município ou seja do nosso país. E também eu acho fundamental cada vez mais, e aqui eu falo como consultora, como advogada nacional de partidos políticos, nessa pauta de gênero, nessa pauta de raça, que é um trabalho muito árduo que a gente faz com os presidentes das executivas nacionais, para fomentar essa formação, explicar para as mulheres e dizer para elas da importância de cada vez mais nós ocuparmos esses espaços. Ah, Valéria, mas é difícil, eles não deixam a gente participar das reuniões, é escolhido apenas quem eles querem, isso é verdade. A gente não pode romantizar o tema, nós somos subrepresentadas, nós estamos em uma das piores posições do mundo no que diz respeito à presença nos parlamentos, e nós também precisamos dizer o seguinte, não é fácil se manter num espaço político, não é fácil uma mulher enfrentar uma campanha eleitoral, nós sabemos que nós temos várias vulnerabilidades, nós trabalhamos, nós temos filhos, nós temos que cuidar da casa, nós temos que um conjunto de tarefas para que ainda na campanha a gente ainda tenha que sair para a rua para pedir votos, e normalmente inclusive esses recursos às vezes chegam também com muito tempo de atraso, mas para além de todas essas dificuldades, o que eu tenho para dizer é, nós precisamos nos filiar, nós precisamos chegar nesses espaços que nós estamos abrindo em conjunto, isso é um trabalho conjunto das mulheres na sociedade brasileira, isso é um tempo nosso, e por mais que essas dificuldades existam, não é mais o momento de desistirmos, é hora da gente continuar enfrentando e continuar buscando alargar essas posições que inclusive a justiça tem nos ajudado de alguma forma a avançar. Valéria, muito obrigada pela sua entrevista, pelas explicações aqui, um bom dia para você. Obrigada, Cíntia, bom dia. Bom dia.